Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Taro Bar Rural deste domingo. Eu desejo a você um excelente dia e espero que sua noite tenha sido bastante abençoada também. Fique com a gente e fique sabendo agora quais serão os destaques do programa de hoje. Projeto piloto de manejo de pastagens do Sindicato Rural de Cascavel recebe apoio do Ministério da Agricultura. Você vai saber o que muda a partir de agora. Demarcações de terras indígenas e emplacamento de máquinas agrícolas voltam a ser discutidos em Brasília. Ministra da Agricultura faz balanço do ano e destaca prioridades. Seguro agrícola e a extinção de doenças como a febre fitosa estão entre as prioridades. Salada? Salgada? O preço das hortaliças subiu, principalmente no norte do estado. Você vai ver por que isso ocorre nesta época do ano. A dificuldade de acesso. Moradores da colônia Melissa, em Cascavel, reclamam das condições da PR-180. Novidades que foram lançadas no show rural e que podem melhorar a produtividade das lavouras. Tem até iscas para mariposas. E tem curiosidade no programa de hoje, couve gigante. Sejam bem-vindos. Hoje é domingo de carnaval. Dia 15 de fevereiro está no ar o Tarouba Rural. Você gosta de comer couve? Mesmo que não goste, preste atenção nessa nossa primeira reportagem do Tarouba Rural de hoje, porque é curiosa. No interior de Cascavel tem uma família que produz couves gigantes. Elas são bem grandes mesmo. E quem foi lá fazer essa reportagem e trazer essa curiosidade para a gente foram os repórteres Patrícia Sonsim e Flávio Frizon. Olha só que bacana. A horta é como tantas outras. Por aqui quem rouba a cena são os 20 pés de couve. Um deles em especial já passa dos 3 metros e meio. Seu Valdecir ganhou as mudas de um amigo. Depois que plantou as couves, seu Valdecir não esperava que elas fossem crescer tanto. Só percebeu que eram diferentes quando começaram a alcançar a rede de proteção. Fui plantando ali e começou a crescer a couve, também diferente. Aí comecei a amarrar meio pelo lado e ia crescendo, tirando folha e ia crescendo. Ele garante que não fez nada de diferente. Não, normal. Mesma coisa que as outras, só molhado de manhã e de noite, mas nada. A adubação também não é diferente? Nada, é esterco ali do gado e bom. A propriedade fica no reassentamento São Francisco e nos nove alqueires o agricultor planta soja e pasto. Mas para consumo da família também tem a horta e alguns animais. Em meio a tomate, cebolinhas, salsinhas, rúculas, temperos e tantas outras verduras, é impossível não reparar as couves. Na horta, há também a couve normal, que não passa de um metro de altura. Quando colocamos as folhas lado a lado, o tamanho impressiona. A folha da couve gigante é quatro vezes maior do que a normal. Da horta para a cozinha, a esposa de Valdecir gosta de variar no cardápio. Por aqui, receitas com a couve da família não faltam. E couve aqui é o que não falta nessa cozinha, né? Bom, Irma, quais são as receitas que você faz aqui? Bom, nós gostamos muito em salada, fazemos ela em farofa e todos aprovam. Todos gostam muito. Bom, então vamos lá, gente. E aí, tá todo mundo servido? Dá nada, hein, Patrícia? Fazendo a gente passar vontade aqui no programa, né? Mas olha, se você que está em casa também gostou de ver essa reportagem, Então, mande o seu recadinho para nós. O que é? É uma curiosidade? Tem algo inusitado aí na sua propriedade? Telefone para o 45 3220 1100 Ou então mande um e-mail, sirlei arroba tarubá.com.br A nossa equipe terá o maior prazer e satisfação em ir visitar a sua propriedade. E o assunto agora é a cotação agrícola. A soja fechou a semana em Cascavel e em Londrina a R$ 57,00 a saca, R$ 56,60 em Pato Branco. O milho em Cascavel R$ 32,00, em Londrina e em Guarapuava R$ 30,70. O trigo em Cascavel e em Londrina R$ 21,00 a saca. Deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária se reuniram na semana em que passou em Brasília para discutir ou voltar a discutir a PEC 215, que trata da demarcação de terras indígenas e também do emplacamento de máquinas agrícolas. Esse assunto já deu muito o que falar no setor do agronegócio. Na reunião da FPA, dois temas voltaram a ter destaque nas discussões. A lei do emplacamento das máquinas agrícolas e a PEC 215, que transfere do Executivo para o Legislativo as decisões quanto à demarcação das terras indígenas. Não há como o Brasil avançar sem que essa questão seja equacionada, sem que os limites legais sejam definidos e sem que todos se conformem em viver sobre o império da legalidade. Possamos definitivamente apresentar ao país uma proposta que não tem outro objetivo senão evitar o conflito da terra. O próximo passo será a indicação dos partidos políticos quanto aos nomes para presidente e relator da comissão especial que irá discutir a PEC 215 na Câmara. Tenho certeza que o Osmar como relator e o Nilson como presidente vão fazer um belo trabalho. E um outro ponto, que nós já estamos pedindo uma agenda com o ministro da Justiça e com o advogado-geral da União, é para que nós possamos reestabelecer a Portaria 303. Ela também já limita as ampliações de áreas por decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Uma série de processos que nós temos hoje no Brasil, só com a aplicação da Portaria 303, já resolve. O outro assunto que ganhou destaque foi sobre a lei do emplacamento das máquinas agrícolas. A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, afirmou que da forma como está, a lei não deverá entrar em vigor. No entanto, defendeu a existência do emplacamento em veículos que realmente transitam nas cidades. Se nós encontrarmos o caminho que, pelo visto, a senadora, a ministra colocou em relação ao emplacamento, sem criar ônus ao produtor rural, eu acho que nós estaremos todos de acordo. O que nós não podemos é permitir que mais um ônus seja jogado nas costas do produtor, que vem sendo sacrificado ao longo desses anos. E em cima ainda desse sacrifício financeiro, paira sobre ele essa insegurança jurídica que o país vive em relação a essa produção, fazendo com que vários deles comecem a se questionar se vale a pena ou não estar realmente produzindo nesse país. No ano passado, mostramos no Tarabá Rural um projeto inovador lançado no oeste do estado do Paraná para recuperação de pastagens em áreas de declive. Isso foi uma iniciativa do Sindicato Rural Patronal de Cascavel e que agora recebeu o apoio do Ministério da Agricultura. Veja só que essa semana teve gente lá de Brasília visitando o oeste do Paraná. O coordenador de desenvolvimento sustentável do Ministério da Agricultura, a Dilson Reinaldo Kozowski, veio conhecer esse sistema lançado no ano passado no oeste do Paraná. É uma forma diferente de tratar o pasto. A máquina de produção rápida foi desenvolvida para recuperar solo em plantações de bananeiras em Santa Catarina que é adaptada para o tratamento de pastagens em áreas de declive, em que é comum a criação de gado no Paraná. A principal deficiência é o fósforo. Piotr Lajins, que coordenador do projeto, conta que com a chegada do Ministério da Agricultura, o projeto ganha ainda mais força. O Ministério licitou uma empresa que vai fazer o acompanhamento técnico por três anos, a partir de hoje por três anos, monitorando, controlando, sugerindo modificações, alterações, para que a propriedade se torne rentável, se torne viável. Então, os técnicos começarão, esse mês, a visitar essas propriedades que servirão de referência para ver o que existe hoje lá e o que pode ser mudado para que essas propriedades sejam altamente lucrativas. A ideia é tratar pastos degradados com calcário, gesso e fertilizantes, além de plantar sementes de aveia e azevem, que se adaptam melhor no inverno. No verão, vem outras sementes e assim por diante. Para o coordenador de desenvolvimento sustentável do Ministério da Agricultura, a Dilson Kozowski, isso vai viabilizar a produção de gado de corte. Agora, no final de fevereiro, nós já voltamos novamente, já com a equipe de assistência técnica, contratada pelo Ministério, para começar um trabalho já na área dos produtores. Então, se vai à área dos produtores, e esses produtores que querem realmente trabalhar dentro desse projeto, já traçando o perfil do produtor, conhecendo a área dele e as aspirações dele na realidade, o que ele pensa para amanhã, quer ser um empresário rural, ele quer melhorar de vida, quer ganhar dinheiro. No oeste do Paraná, são quatro propriedades que têm servido como modelo. O Sindicato Rural Patronal de Cascavel, junto com outros sindicatos da região, é que tiveram essa ideia que tem dado bons resultados. E isso serve de apoio ao produtor. Isso está tendo a oportunidade, vamos dizer assim, de unir forças, não só regionais, como estaduais, como o próprio IAPAR e outras entidades, assim também como o Ministério da Agricultura, vindo aqui hoje para alinhavar todo esse projeto, que é, sem dúvida nenhuma, uma amostra do que pode acontecer dentro da pecuária que hoje está um pouquinho esquecida, vamos dizer assim, em termos de tecnologia, de investimento, de aplicação de insumos, para que ela possa ser revitalizada e possa vir a contribuir com o Estado do Paraná de novo na geração de carne, carne com qualidade e dando oportunidade, principalmente, segurando o produtor no campo. É essa a preocupação da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, assim como os sindicatos que estão sendo envolvidos, Cascavel, Guaraniassu, estão bastante preocupados procurando oportunizar a todos os produtores rurais e todos os pecuaristas, mesmo naquelas áreas declivosas, áreas de difícil acesso, de difícil aplicação de tecnologia, com essa união de forças aí, de todas essas entidades já mencionadas, é que nós vamos tentar buscar a revitalização de toda essa pecuária do oeste do Paraná. É hora de tererê e a minha dica para você é terra mate. Tem muita gente que gosta de tomar tererê com refrigerante ou então com algum tipo de suco para dar um sabor na erva. É porque talvez você ainda não tenha experimentado terra mate, que já vem com o sabor. É só adicionar água. Essa é a nossa dica de hoje. O sabor é marcante. Você pode tomar só com água bem gelada, que você não vai se arrepender. O gostinho é um misto de erva com o sabor da fruta, por exemplo. Se for de abacaxi, ou laranja, acerola, ou se você preferir, também tem de menta, extra forte, hortelã e lima-limão. Qualidade, tradição, sabor de verdade é terra mate. Experimente. Você não vai se arrepender. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o preço das hortaliças, que subiu nos últimos tempos, principalmente na região norte do estado. Não sai daí. E é só o tempo que você colocar um gelinho aí na sua água para ficar mais saboroso o tererê. E a gente já volta.